Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos mais uma vez na segunda onda no Brasil da pandemia. E nesse momento, senhor presidente, é importante que os veículos de consórcio da imprensa têm divulgado este levantamento da situação, que nós tivéssemos, através do Ministério da Saúde também, oficialmente, esses números para precaução de todos nós. Não podemos esconder nenhum dado do fato que verdadeiramente está acontecendo. E nós sabemos da importância que nós temos dessa pauta e, por isso, nós temos que continuar defendendo vacina, defendendo os testes e defendendo, sobretudo, o SUS. O nosso povo só tem esse atendimento de saúde, seja na clínica da família, seja no posto de saúde, seja no hospital, eles só têm isso através do sistema único da saúde. Então, o SUS tem um papel fundamental para a saúde do povo brasileiro. E está evidente que o tratamento contra o COVID, se não fosse o SUS, a situação estaria bem pior, porque nós nem temos esse tratamento no particular para as pessoas que têm poder aquisitivo. tem sentido, essa falta é imagine a que precisa se cuidar. Então, senhor presidente, o país, nessa segunda onda, ele precisa fazer a vacinação. Nós vamos bater nessa tecla da vacinação em massa da população. Mais do que nunca, o SUS é necessário. Mais do que nunca, nós precisamos fortalecer o orçamento da saúde. Não podemos, de forma nenhuma, ter contenção nesse sentido, porque, senão, a população brasileira vai morrer. A maioria da população brasileira não tem condição de tratamento, se não for dado pelo SUS, por esse sistema universal. Então, senhor presidente, o apelo que nós fazemos é para que o presidente Bolsonaro esqueça essas questões de cunho ideológico e procure na parceria que a Fiocruz pode fazer, que as universidades, o FRJ pode fazer, e vamos procurar os países que, em estado avançado, já estão começando a fazer uso dessas vacinas. Mas isso, senhor presidente, depende, sim, da vontade, não só do Ministério da Saúde, mas da vontade do presidente da República. Por isso, fica aqui o apelo de uma parlamentar, de uma cidadã que tem certeza de que as pessoas estão morrendo, os números estão aumentando a cada dia. Muito obrigada, senhor presidente, por sua tolerância. É o que eu tinha a dizer e peço divulgação no meio de comunicação e na voz do Brasil. De nada, deputada Benedita. Passamos a palavra ao deputado José Hildo Ramos, do PT da Bahia. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de...